Obrigadíssimo e até o próximo vídeo, seguindo a investigação, nesta relação perigosa. Investigação é que será feita sobre o sumiço de Jorge Cajuru no último fim de semana. O jornalista reapareceu depois de seu produtor ter utilizado as redes sociais para pedir a ajuda e avisar que o profissional estava desaparecido desde a tarde do sábado. Em seu Twitter, nesta segunda-feira, Cajuru disse que primeiro irá contar tudo o que aconteceu ao Ministério Público e disparou. Duro é passar o que passei e ter que ouvir certos comentários aqui. Mas nada mais me derruba, nem a morte. Beijos aos do bem. Anitta avisou que não tem nada a ver com essa história de que teria abandonado um show no Vila Mix Festival Goiás no último domingo ainda no Camarim, ao contrário do que havia afirmado a organização do evento. A artista se explicou e disse que não poderia se apresentar apenas no horário das duas da manhã por ter um compromisso no exterior nesta segunda-feira e que sua produção havia avisado aos responsáveis. A funkeira destacou ainda que a organização preferiu não mexer na grade e que ficou uma hora e meia esperando no Camarim, mas que duas da manhã seria impossível. A carioca garantiu que não existiu o culpado nessa história e que jamais abandonaria uma apresentação. Neymar e Bruna Marquezine se reencontraram no último domingo durante uma festa julina na casa de Luciano Huck e Angélica no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro evento em que os dois famosos puderam ser vistos no mesmo local desde que terminaram o namoro há quase dois anos em agosto de 2014. A dupla não posou junta para fotos, mas claro, foi clicada em diversos momentos da celebração. Eu sei que você não vai jogar no mingau fã. Come aí. A aveia custou 30 centavos. O Medir a Paz foi uma das madrinhas do Criança Esperança deste ano que aconteceu no último sábado e acabou causando. Não que ela tenha tido a intenção de causar, mas sabe como são os internautas, né? A atriz durante a atração pegou o celular e anunciou que doaria 40 reais por não ser pão dura. O público passou a postar críticas por interpretar que a famosa quis dizer que doações mais baixas não eram tão importantes. Um internauta disparou. Pra dir a Paz, doar menos de 40 reais é ser pão duro? Pegou mal, hein? Falar é fácil pra quem tem dinheiro, né?